O que melhor que a BMW pode te entregar quando o assunto é motor 6 cilindros? Exatamente os mesmos números de potência e torque do M3. No mesmo câmbio, obviamente, o M3 é um carro mais leve. Cara, você não deveria ser capaz de dirigir um SUV dessa forma. Muitíssimo bem-vindos ao canal. Então, hoje eu quero levar vocês para conhecer de perto o BMW X3 M Competition. Esse carro tem mais coisa em comum do que vocês podem imaginar com o atual BMW M3. Essencialmente o mesmo motor, o mesmo câmbio, com a diferença que o X3 M Competition é um carro com tração integral, enquanto que o M3 que está vindo para o Brasil por hora é apenas tração traseira, certo? Mas esse é o máximo que a BMW pode te oferecer na plataforma do X3. O carro, irmão, é o X4, também M Competition, esses carros apenas nesse pacote mais completo para modelos M. Você tem um novo motor S58 com 510 cavalos e 61 kg de torque, acoplado a um câmbio ZF de 8 Machs, que já é prata da casa, velha conhecida da BMW e não tem muito erro. Esse carro em especial, meus amigos, é um carro que pertence a um queridíssimo amigo e cliente lá do Car Chase. Esse carro, inclusive, acho que a gente teve a oportunidade de comercializar ele ano passado para ele, e hoje ele falou, pô, já que você está aí, você conheceu o carro, por que você não grava um conteúdo e explica para o seu público por que, afinal de contas, optei por ter este mesmo carro, certo? Mas bom, se você precisa de qualquer assessoria no assunto de realizar seu seu automotivo e comprar um carro como esse, não deixe de me consultar lá no Car Chase. Mas bom, chega de falar, né? Bora lá para dentro do carro. Você que está chegando aí no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho e deixar um like. Pequenos gestos da sua parte, mas que faz toda a diferença para o que a gente tenta fazer por aqui. Bora lá para dentro. Muitíssimo bem-vindos ao BMW M3 que você deveria comprar. Algo sem frente polêmica? Algo útil, prático, alto? O mundo falou, as montadoras ouviram, vocês gostam mais do SUV, certo? Você compra um carro desse porque você não quer uma confusão dentro de casa. Você compra um carro desse porque você quer um pouquinho mais de desenvoltura. Usar o carro com um pouquinho mais de praticidade nas ruas do grande centro urbano como o nosso. Vamos falar, será que um X3M é um SUV puro, off-loader, que você pode ir para um lamaçal e andar? Não. Ele é um carro com a vocação essencialmente urbana, estradeira. Mas qual que é a grande vantagem de um carro desse perfil? Você senta alto. Você fica em uma posição que você tem uma visibilidade muito mais ampla. Gosto da calceira da X3. É um carro que mesmo nas versões mais normais é um carro que me agrada muito do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista de construção, de qualidade interna. E isso é o máximo que você pode comprar. A X3 na versão M, no caso, com pacote Competition. E esse que é o ponto que nós chegamos. Tecnologia, essa benesse maravilhosa que nos permite ter um carro SUV alto com essencialmente duas toneladas que é capaz de entreter. Vamos lá. Estou no modo mais sossegado do carro. E é isso que é uma das coisas mais interessantes. Porque quando a gente tem uma versão muito apimentada de um automóvel como esse, naturalmente a gente fica com aquela situação. Puta, será que eu preciso colocar o carro em modo ataque total para ele andar? Como é que é a resposta? Como é que é o câmbio nessa situação? Lá fora mesmo, os grandes reviews que estão com esses carros têm elogiado bastante a desenvoltura da BMW em termos de kickdown, de resposta, de tudo que se passa a bordo do carro, certo? A iDrive é a central de entretenimento barra multifunções da BMW. Eu, particularmente, sou muito fã da tecnologia. Acho ela muito instintiva, muito fácil de mexer. Ela é completamente touch. Você tem claramente quais são os menus. Gostaria muito de ver de perto como que funciona a BMW X nova da Mercedes-Benz. O painel é completamente TFT, completamente digital. Há muito tempo ficou para trás aquele conceito das luzes âmbar a bordo do carro. Cabine. Todo produto M costuma ser um pouquinho mais refinado. Algumas coisas que você leva a mais quando você compra o M é, por exemplo, esse couro. Que é o famoso couro Napa. Que é o material mais nobre, mais refinado, mais sofisticado, mais agradável ao toque, né? A X3M, essencial, meus amigos, o banco M, ele tem ajustes muito complexos, né? A gente tem o bolster aqui, a gente tem o bolster aqui embaixo e o alongamento para a parte inferior da perna. Ele é um banco que tem um acolchamento mais esportivo. Não tem como negar isso, né? Não é essencialmente aquele carro com aquele conforto de cabine extremamente posh, extremamente macio, certo? Algumas ausências que eu até acho justificáveis para o seu andar do X3M, né? Talvez na M5, o M8, outros carros mais refinados que seriam um pecado maior. Você tem esse acabamento que é um material sintético. Donos de 992 sabem bem do que eu estou falando. Mas como todo bom produto M, é o Antracity Black, né? Todo produto M e BMW costumam ter isso mesmo, as versões M Sport, né? A ideia é mostrar para vocês um pouco como é que é conviver com esse carro, né? O volante é um volante completamente assistido eletricamente. E isso é uma preferência de mercado, porque, queira ou não, o carro tem uma bitola gigantesca, tem muita borracha com o chão. Se ele fosse um convencional hidráulico de antigamente, provavelmente isso incomodaria no uso mais normal, né? Mas, percebam isso. O cameraman deve estar sofrendo com o chacoalho que eu dei. Mas é esse sistema, essa caixa assistida eletricamente, que faz também com que um carro como esse tenha essa velocidade de direção, né? Aqui a gente sabe, você vai ter Apple CarPlay, você vai ter toda a sua interatividade, pareamento. Como todo produto M, o máximo que você tem é a capacidade de você calibrar o carro completamente. Da resposta do volante, resposta do câmbio, resposta do acelerador, né? E, bom, esse carro tem que fazer algumas concessões no meio dessa obra total, né? Ele não pode ser completamente um SUV puro, mas, ao mesmo tempo, ele também não pode ser um carro esportivo por completo. Então, eu acho que a principal coisa que já virou uma regra nos carros mais modernos é você sempre trafegar com o carro no modo esporte mais. Volante, vou botar no modo esporte mais, apesar de uns acharem que ele fica mais pesado artificialmente demais, entendeu? E, obviamente, a regulagem da velocidade do câmbio, a gente comanda através da manopla aqui em cima, né? Você tem três velocidades. Antigamente, no antigo duplo embreagem, você tinha até sete velocidades, depois eles foram simplificando a vida. Acho que a BMW acordou que nem todos querem tantas possibilidades de ajuste. Mas, eu quero pegar para vocês, para mostrar um aspecto, porque eu já tive um contato com essa mesma unidade, alguns meses atrás. E, há uns anos, eu gravei o GLC 63. E, eu falei, enterre a sua C63, né? Porém, eu alertei para um fato que esse carro, esse perfil de automóvel, costuma ter uma rigidez de suspensão um pouquinho desagradável, né? E, o GLC era esse caso, um carro profundamente duro, um carro que não é para todos os gostos. O carro é maravilhoso, uma obra de arte de engenharia automotiva, divertido de andar para um SUV, mas desconfortável. E, agora, a gente vai fazer um teste um pouco de fogo aqui, certo? Eu estou no modo conforto da suspensão, certo? Você pode ver que, assim, não vou dizer que ele é duro, rígido, vulgar, como o GLC 63 é. Mas, é duro. E, você precisa ter isso em perspectiva quando você estiver contemplando um carro desse. Mas, se, por um lado, é um carro duro, é um carro alto. Ou seja, isso significa que, diferentemente de uma M3, você vai ter um carro duro e baixo, né? E, é isso que fez as pessoas migrando. Porque, vamos ser sinceros... E, aí, posso falar, cara? Dane-se o tamanho do carro. Existe uma questão de como o BMW te bota em contato com a máquina, que as outras montadoras nem de perto sabem. Entendeu? E, não é nem lamentavelmente, porque, é o que eu falo, a Audi da linha RS tem feito trabalhos brilhantes, né? A Mercedes da linha MG também, mas eu ainda acho, com toda a minha força, que o BMW, nessa situação... Nossa! Rápido, cara, e os freios, que delícia, cara! Que automóvel, velho! É impressionante o quanto um jipinho desses pode entregar. É barato? Não é barato. Gastar consideravelmente acima de meio milhão de reais para ter uma X3 é uma conta que arte. Mas, aqui, não há uma versão pseudo-M, né? E, eu asseguro para vocês, que um carro desse no mercado de seminovos, com uma boa negociação, possivelmente, vai te botar a bordo de algo que representa, pelo menos em parte, o melhor que a BMW pode te entregar quando o assunto é motor seis cilindros. Exatamente os mesmos números de potência e torque do M3. No mesmo câmbio, obviamente, o M3 é um carro mais leve. Cara, você não deveria ser capaz de dirigir um SUV dessa forma. É uma agilidade. A última vez, ó, inclusive clássica, a moda, que nós checamos os freios mesmo, o próprio carro entende que a gente fez uma freada de emergência e está avisando as pessoas lá atrás. Mas a coisa mais brilhante é... Um carro desse é muito coringa, muito versátil. Você tem espaço de cabine, você tem um acabamento bacana, você tem tecnologia, você tem ergonomia. Se você me perguntar o que tem de errado com esse carro, tirando essa loucura dos preços, que eu nem vou entrar num aspecto. O grande, boa na sala, é talvez a questão da rigidez da suspensão. É uma suspensão um pouco mais rígida, um pouco mais dura. Não ache que porque você comprou um SUV um pouco mais alto, que você vai pegar uma rua irregular e vai trafegar como se você estivesse em cima das nuvens, né? Infelizmente, não é aqui. Mas qual o outro defeito que eu consigo encontrar no X3M Competition? Nenhum. É um carro bonito? É. É um carro gostoso de passar tempo dentro? É. É um carro divertido de andar? Magneticamente. E uma coisa que nós precisamos falar, o motor S58, vocês estão ouvindo o ronco? Parece que voltamos ao clássico sonoro ronco de BMW 6 cilindros, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Vamos esquecer década de 90, década de começo dos anos 2000, porque era uma outra concepção de motor. Mas o ronco 6 cilindros, talvez que muitos questionavam que, pô, por que o motor N55, antigo da BMW, tinha um ronco mais harmônico do que o S55 e tem toda aquela questão do comprimento dos canos do escapamento, né? Parece que a BMW viu esse aspecto e está atendendo tremendamente bem. E aí você resolve que você cansou e você quer trafegar tranquilamente com o carro. Você bota para o modo eficiente, bota o volante para o modo conforto e pronto. Você tem um SUV que a sua esposa poderia dirigir apenas te xingando um pouquinho com relação à questão do conforto. Se a sua esposa precisa pegar seu carro, ela pode pegar seu carro. Você quer acordar um pouquinho mais cedo para ir dar uma volta, pegar uma estrada? Você pode fazer isso com esse carro. Esse carro vai te divertir, né? 0 a 100 km por hora em 4 segundos no pacote da M Competition, nós temos 285 km por hora de velocidade final. E estamos falando apenas do carro original, certo? Meus amigos, esse foi um apanhado do X3M Competition, um carro que eu achei deveras curioso, que eu havia dirigido há uns meses atrás. Tive a oportunidade de pegar a unidade novamente e falei, olha, me ajuda a gravar que eu vou mostrar um pouco de conteúdo para as pessoas para dar uma referência para elas, né? Sinto falta de alguma coisa de tecnologias antigas? Não, porque essa é a proposta, esse é um SUV, certo? Se eu quero tocada, filme, direção hidráulica, cheiro, eu vou comprar um carro esporte. Aqui eu quero juntar as duas coisas, eu quero a diversão, a praticidade, a eficiência, a tecnologia. E até quando? Eu não sei, né? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado geral sobre o X3M Competition. Se gostaram, deixem o like. Se conheceram o canal agora, inscrevam-se. E se você chegou até essa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui, falando de carros mais ou menos deste perfil, certo? Muito obrigado e até a próxima.